Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Terraria Mobile. Finalmente chegou a hora, galera! Nesse vídeo vamos tentar vencer o Okran, boss esse que eu nunca enfrentei antes, boss exclusivo da versão mobile e console do jogo Terraria. Muito comentado há muito tempo e finalmente vou enfrentar esse cara para ver qual é que é a dele. Pelas pesquisas que eu fiz, aparentemente ele realmente é um boss para ser vencido antes de lutar contra a Plantera e o Golem, né? Aparentemente. Até porque ele existe antes desses dois bosses e os itens subsequentes que vamos fazer com os drops dele não são tão mais fortes quanto os itens que podemos fazer com os drops do Golem e da Plantera, né? Que não são drops exatamente, mas são itens decorrentes da vitória desses outros dois bosses. Então, parece que realmente está na hora de enfrentar o Okran. Espero que não seja muito difícil, mas que seja. O importante é que seja divertida a batalha contra ele. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como fazer a maioria dessas poções aqui. Mostrei para vocês como fazer o spawn do boss também, que é bem complicadinho, bem complexozinho. Ajeitei os meus acessórios, então eu vou usar essa combinação de acessórios. Eu estava em dúvida entre o Chime of Myths, que aqui tem o nome de Amuleto dos Mythos, e essa bota aqui que traz velocidade. Aí eu tinha que escolher entre maior velocidade para usar poções e maior velocidade de esquiva. Então eu fiquei na esquiva mesmo e eu estou utilizando um conjunto extremamente ofensivo, né? Isso não é mais ofensivo porque eu tenho um escudinho aqui. Mas são dois itens de agilidade e dois itens de ataque. Estou utilizando aqui o emblema do Vigia e estou utilizando aqui a aljava mágica, que diminui o consumo de flechas e aumenta o dano causado pelas flechas. Para utilizar como arma principal aqui, eu vou usar esse cara, que é a repetidora consagrada. É o Repeater de Halo. Ele está com encantamento básico, 9% a mais de dano e 15% de recuo. Não é só o dano que vai importar para a gente aqui, mas já é interessante. Está causando 62 de dano por hit e vamos utilizar flechas amaldiçoadas com este repetidor. Tomara que seja o suficiente, mas eu realmente não sei se vai ser. Então eu peguei minhas chamas amaldiçoadas, agora eu vou gastar todas as minhas chamas. Deu para fazer 1.085. Eu espero que ele não seja um bosque se eu seja invocado de noite, né? Porque eu vou tentar invocar ele já e vai faltar espaço para uma poção aqui. Eu vou ter que utilizar o spawn, porque eu vou ter que deixar o spawn no inventário, né? É, pois é. Poção de agilidade, tu vai ter que esperar um pouquinho para ser tomada. Ou melhor, eu posso deixar no lugar da poção de HP. É, parece loucura, mas não é. Porque primeiro eu tenho que tomar os buffs, né? Antes de invocar qualquer coisa. Então vamos lá, deixa eu já tomar todos os buffs. Ai meu Deus, que apreensão. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de buff. Tenho que tomar o de agilidade ainda. Aonde foi parar a poção de agilidade? Eu joguei em algum baú? Caramba, a poção é tão ágil. Que sumiu do meu inventário. Fia, a outra você foi parar. Caramba, acho que ela foi parar em algum baú. Na hora que eu fiz a substituição. Oxe. Que coisa. Vamos ficar sem poção de agilidade. Não tem problema nenhum. Vou invocar o boss. Tomara que ele apareça de dia, né? E? Ele não aparece de dia. Perdi os buffs. Droga, droga. Wiki safada. Wiki maldita. Caramba, o Wiki não especifica que o invocador só funciona de noite. Ele só especifica que funciona no hard mode. Ah, que raiva. Fui traído pela internet. Eu não acredito. Vai ter que esperar anoitecer. Usei poções à toa. Eu não acredito. Esse jogo tem pacto com o cabrito. Tá bom. Pelo menos eu vou ter tempo pra encontrar o paradeiro da poção de agilidade, né? Aqui, ó. Já encontrei. Fui direto ao ponto. Agora é aguardar. É esperar. O Lucas tá ansioso, mas vai ter que esperar mais um pouquinho, Lucas. Calma que vai chegar a hora. E acabou de chegar a noite. Finalmente. Vamos lá, então. Agora é hora. É hora do duelo. Tomando poções de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Invoquei o boss. Pausei o jogo. Tá tocando uma música ameaçadora já. Vou colocar aqui as poções de cura. Cadê as poções de cura, velho? Só tem sete. Ai, meu Deus. Onde foi parar as outras? As poções estão dando umas fugas aqui ultimamente, né? Enfim, sete poções de cura vai ser o suficiente. Eu acho que eu não vou sobreviver. Ou o boss não vai sobreviver todo esse tempo, né? De debuff pra poder reutilizar essa poção várias vezes. Peguei meu arco e chegou. Nossa, ele chegou todo torto, velho. Nossa Senhora, que confuso. Mano, esse só tá as paradas meio confusas e o tiro não tá saindo. Sai, tiro. Vamos, Repeater. Não trava, não. O Repeater travou, velho. Cruz credo. Não faz isso comigo, não. Repeater. Ô, justo agora, cara. Tá precisando de você. Funciona, amiguinho. Funciona. Vamos lá. Só tiro nessa criatura esquisita aqui. Meu Deus, ele é feio, hein, mano? E ele tem uns minhãozinhos aqui. Eu não esperava que lançassem minhãozinhos. Ele solta uma cadência de lasers esquisita aqui. Muito estranha. Esses molequinhos que estão perto só vão ter que matar na arma melee, né? Os bichos se aproximam muito rápido, velho. Caramba. Vamos lá. Tô tentando dar a volta nesse bicho feio, velho. Nossa, que bicho feio que é você, Marquinho. Pra quem não sabe, o crã é marco de trás pra frente. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com ele. Tá rodando, velho. Ele pirulitou ali, hein? Ele deu uma pirulitada. Nossa, ele tá pior ainda. Nossa! Nossa senhora! O que que foi isso? Uma torrente de lasers malignos, velho. Meu Deus, corre, corre. Eu não quero mais enfrentar isso, não. Até fugir da minha arena. Vai buscar coração. Meu Deus, como é violento esse ataque. Como é violento esse ataque. Vai buscar os corações. Vai buscar os corações. Corações, corações, corações. Cadê os corações? Não tem corações. Eu não liguei. Eu não liguei. Mas está de corações. Ah, não. Eu morri. Eu não acredito. Mas que trem do diabo, velho. Mas que negócio anticristo. Nossa, aquela rajada de tiro dele é muito potente. Vai HP. Que nem um monte de coisa. Mas meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ah, não acredito, velho, que eu morri, velho. Ah, não, mano. Mas que falta de absurdo, velho. Eu esqueci de ligar as estátuas, Lucan. As estátuas, Lucan. As estátuas. Liga este... Se as estátuas estivessem ligadas, pode ser que eu teria sobrevivido ao combate. Ah. Tá, vamos de novo, né? Vamos de novo, porque eu estou na esperança que eu possa conseguir vencer esse cara. O ruim que o spawn é extremamente caro. Eu disse que não queria desperdiçar spawn, mas vamos lá, né? Vamos lá, Lucan. Já aconteceu o pior, velho. Vai fazer o quê? Vamos tomar as poções tudo de novo. E olha a viagem do Lucan, né? É porque ele não tomou a poção de HP normal. Eu fiquei... Não sei. Na hora eu pensei que as estátuas iam me salvar. Esqueci que eu podia tomar uma poção de HP. Seu Zé, Ruela, Lucan. Que feio, menino. Que feio. Me ferrei, né? Vamos lá, tudo de novo. Não vai travar aí, Repeater. O Repeater também travou, mano. Justo na batalha, velho. Vamos lá. Chamei o boss de novo. Vamos lá, o crãzinho. Vamos lá, menino malvado. Para de cuspir essas bolotinhas aí, mano. Que elas são chatas, mano. Se bem que elas não tiram tanto o HP, né? Aparentemente não tiram. Essa primeira versão dele aqui até que dá para levar de boa, né? Deixa eu matar essas coisas que ele está spawnando aqui com a Excalibur mesmo. Né? Quanto de HP tu está aí? Ele não vai parar de spawnar essa parada, né? Esses bichos. Não adianta eu focar nisso. Ele é meio bobão, né? Nessa parte do começo aqui ele é bobãozão. Aí ele vem para cima e tal. O negócio fica gringo depois, né, meu brother? Depois da sua transformação é com o negócio amarga. Que é a treta azeda. Mano, repeater. Funciona direito, repeater. Caramba. Ó, personagem voando sozinha. Ah, meu Deus. Que jogabilidade bugada. Aí não dá, jogo. É muita maldade comigo fazer isso. Isso não pode acontecer. Olha lá. Ele se transformou. Agora ferrou. Agora a encrenca é suprema. Não fica... Não fica na cara dele. Para. Apelão. Apelão. Você foi apelão. Não faz isso, boss. Não faz isso. Cadê ele? Eu nem sei onde ele está. Não dá aquele disparo. Não dá aquela rajada, bicho. Eu tenho que ficar fugindo. Olha lá. Tem que correr muito. Correr muito. Olha o meu HP zoado. Olha o meu HP zoado. Toma poção. Toma poção. Eu tenho que parar de correr. Tenho que parar de fazer tudo para tomar poção, velho. Ah, é muito cruel essa versão mobile. É muito cruel. Meu Deus. Mais uma rajada. Não. Eu não posso morrer de novo, velho. Mano, olha o meu HP como que está. Dá tiro. Não trava. Dá tiro. Não trava. Repeater. Não trava. Eu vou levar mais uma rajada. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre, corre, corre. Vai pegar HP. Vai pegar HP que não dá para tomar poção, não. Não dá para tomar poção, não. Lá vem a rajada. Lá vem a rajada. Desgrama. Mas que inferno, velho. Mas que inferno. Tempo, tempo. Um monte de tempo. Farmando item para ir gastando essas drogas desses ídios de qualquer jeito. Ah, velho. O jogo não pode dar essa mancada, não, mano. Esse negócio de ficar travando um repeater é um saco. Eu clico para atacar e não vai. O negócio engasga. Ô, velho. Ah, já me ferrei todo aqui, né? Vamos gastar tudo de uma vez esses spawns logo. Vou tomar as poções de novo. E tá aí. Invoquei o último Ocrã que eu poderia invocar. Que bicho desgracento, viu? Mano, olha lá. Já começou a travar a repeater de novo. Vou ter que usar o joystick aqui embaixo. O que é meio chato, né? É mais impreciso para mim aqui. No caso que eu estou usando emulador de PC aqui. Caramba. Olha, não acerto nada assim. Não, não dá para jogar. Não dá para jogar com o joystick. Eu não acerto nada no joystick. Sem chance. No chance. Olha lá, ó. Mas aí já travou de novo a repeater. Olha, clicando. Ah, vamos, meu filho. Que negócio biruta, velho. Vamos rodeando essa peste aqui, essa praga infernal. Olha lá, ele tá rodando. Ele já transformou. Ele já transformou. Eu já me ferrei. Se ele transformou, eu me ferrei. Se ele transformou, eu me ferrei. É assim que funciona. Esse é o cálculo. Eu não consigo acertar ali direito. Não sei se já devo tomar a poção. Os negócios estão me acertando. Sai com esse laser. Mano, como que eu evito isso aí? Como que eu evito esse inferno? Toma a poção, toma a poção. Tomei. Putz, eu não sei como evitar. Eu vou sair correndo pelo cenário. Eu vou sair correndo pelo cenário. Falou aí. Falou. Falou. Falou que eu vou morrer de novo. Ele morreu? Não, não morreu. Eu vou sair correndo pelo cenário. Não tô nem aí. Os negócios não podem me perseguir aqui. O repeater tá dando tiro porque eu tô usando joystick. Tá? Eu vou morrer. Falou pra vocês. Falou de novo. Mais uma vez. Lucan vai falecer. O Kudol da poção tá gigante. Tá imenso. Tô correndo de uma hora pro outro aqui com a máxima velocidade que posso. Os negócios estão me atingindo. Os lasers não funcionou dessa vez. A parede, a árvore segurou, velho. Obrigado, árvore. Se eu soubesse disso antes, tinha usado você mais vezes. Ele morreu. Ele morreu. Obrigado, finalmente. Ele morreu. Que praga errante dos infernos, velho. E essas porcaria tão vivas ainda. Os seus servos de Okran vão pro réu. Quantos que tem aqui, velho? Que negócio absurdo. Que negócio absurdo. Sai essas pragas dos infernos, velho. Caramba, 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 caramba. Morre, caramba, velho. Ele não tem limites pra spawnar esse treco. Ele nem fica spawnando sem parar. Eita, boss infernal. Tá aí, mas venci essa praga da moléstia. Jogar fora. Essa estrela. Estrela, estrela. Que 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 eu não quero estrela, não? Meu Deus, que boss maluco. Olha, consegui até o troféu dele. Troféu do Okran. Esse troféu eu vou tacar fogo nesse inferno. Caramba, que boss difícil, velho. Boss descontrolado, né? Na primeira versão dele ele é meio biruta, né? Ele não ataca diretamente. Só fica invocando os bichinhos. Mas na segunda versão ele é muito diretão, mano. Aquela rajada de tiros roxos lá. Difícil de sobreviver aquilo ali, mano. O que me salvou nessa batalha foi você, árvore. Muito obrigado, árvore. I love you, árvore. Porque ela bloqueou a maioria dos disparos, né? Da última rajada dele. Foi o que deu tempo de ir buscar um pouco de HP do outro lado e terminar de matar ele. Obrigado, árvore. E acabou a noite, hein? Quase que não deu tempo também de finalizar o último combate por causa do tempo. Porque provavelmente ele iria embora quando desse o tempo. É, senhoras e senhores. E nós conseguimos um item aqui, né? Conseguimos flechas espectrais, que são as mesmas flechas que o charanga usa. E conseguimos alma da corrosão. Com essa alma aqui, nós vamos poder fazer várias coisas novas. Incluindo armas. E armaduras, principalmente. Porém, esses são itens um pouco mais complexos. Então eu não vou focar nisso agora. Esse episódio fica só com a novidade do boss mesmo e do meu rage com o travamento da jogabilidade. Não é só, né? Foi um baita de um combate complexo e que me deixou bem alterado. Eu fico pensando, será que matar o Okran no esquema dessa casinha aqui é mais fácil? Eu acho meio difícil, né? Porque ele provavelmente não vai atravessar a gente muitas vezes. Mas o fato dos lasers serem barrados por blocos pode ser uma vantagem para a criação de uma arena. Não precisa ser exatamente uma arena, né? Mas criar uma parede estratégica aí ou um teto estratégico que consiga sempre bloquear esse ataque mais poderoso dele. Que é a única dor de cabeça, né? Mesmo ele invocando infinitas pequenas criaturas, o perigoso mesmo são os lasers roxos. Depois eu vou ter que matar mais alguns Okrans. E aí eu vou pensar mais ou menos o que eu vou fazer para melhorar aí o combate, né? Mas provavelmente eu vou ficar correndo de um lado para o outro ali na árvore, viu? A árvore me salvou uma vez, eu quero que me salve mais vezes. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novidades com os itens do Okran veremos provavelmente no próximo episódio. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar um joinha, um compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press K2Play, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!